Muito bem, ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Guilherme Santana, meu querido Guigui, que nota você teve no Lulu, vocês conhecem o aplicativo Mulherada, né, tem um aplicativo agora que a Mulherada fica dando nota pra gente, acho que é 8.1, 8.3, que nota você daria pra ele, Nicole Balls, que nota você dá pro Gui? Ups, sou bem.